Olá, eu sou Firmiane Venâncio, subdefensora pública-geral do Estado da Bahia, e neste 8 de março de 2021, venho falar sobre como a Defensoria Pública do Estado da Bahia tem se posicionado no reconhecimento dos direitos das mulheres, luta histórica que marca os atos e mobilizações desta data há 104 anos. Falo assim de uma instituição que chega aos 35 anos de sua existência, com a composição dos seus cargos de administração superior, direção e coordenações ocupados em 61,53% por mulheres. Num país em que as relações de poder ainda são vivenciadas de forma desigual por homens e mulheres, a Defensoria Pública da Bahia mostra que, para corrigir as distorções históricas que o machismo estrutural provoca, é necessário não apenas viabilizar a ocupação dos quadros da Defensoria por mulheres, mas colocá-las em posição de decisão institucional. Mas não é só. Desde 2009, a Defensoria Pública da Bahia tem contribuído para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher por meio do seu núcleo especializado, o NUDEM. O NUDEM, órgão que não apenas é responsável pela atenção jurídica a mulheres em situação de violência doméstica e familiar e o acompanhamento processual nas varas de violência doméstica, participa também em articulação com a rede de atenção de políticas públicas que viabilizam o acesso a mulheres a seus direitos. De 2017 para cá, a Bahia viu essa política pública de atenção jurídica a mulheres se expandir para o interior do Estado, onde tem uma Defensoria Pública instalada, há uma porta aberta para acolher, orientar e encaminhar soluções para os conflitos envolvendo os direitos humanos das mulheres. Há, no entanto, desafios novos pela frente. Não faz sentido sermos uma instituição ocupada majoritariamente por mulheres e tê-las em funções de decisão, se ainda persistirem violências simbólicas naturalizadas por anos de patriarcado. Seguimos agora para a segunda etapa do Censo da Defensoria Pública da Bahia, que vai levantar como homens e mulheres vivenciam seu labor na instituição, levando em conta a perspectiva de gênero. O mês de março segue intenso com atividades envolvendo a Defensoria Pública e a rede de atenção, para as quais convido a participação de todas e de todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais e acompanhem a programação. Durante todo o ano de 2021, seguiremos mobilizadas por uma sociedade mais justa e igualitária.